Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, referente ao Among Us, como metaforar. Primeiramente, pra quem não sabe, o termo metaforar surgiu do canal Metafora. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas situações que você pode usar de uma lógica simples, um pouquinho parecida com o que o Vitor faz, mas não no sentido de linguagem corporal, porque aquilo demanda um treinamento muito intenso, de certa forma, muito dedicado, inclusive. Mas eu vou falar principalmente de atitudes que as pessoas podem fazer dentro do jogo, e você pode olhar essas atitudes que as pessoas tomarem pra tentar perceber se aquela pessoa é um impostor. Olha o pau quebraram, eita porra! Nesse mesmo projeto aqui eu tô com várias coisas preparadas pra vocês, e eu vou postar as partidas inteiras, inclusive, então fiquem atentos se você quiser olhar, né? Mas aqui nesses casos eu vou mostrar casos isolados, tanto nesse vídeo quanto nos próximos tutoriais que eu já programei pra fazer. Esses casos vão exemplificar mais ou menos o que é uma metaforada e como você pode pensar pra fazer alguma. Lembrando que metaforadas são sempre suposições, e você deve ter em mente que elas podem não ser corretas, e não ser exatamente o que você pensou, a menos que você analise tudo muito bem, e tenha realmente certeza das coisas, o que é possível, na verdade é muito, muito possível. O Arthur falou isso aqui, ó, vamos lá. Vai no, no, não, pera, pera, pera. Vota no, no, no verde claro, porque o branco é suspeito e falou pra votar no verde escuro. Pera, deu pra votar no verde claro ou no verde escuro? No verde claro. O branco, eu falei que ele é suspeito, e falou pra votar no verde escuro, o que me indica que o verde escuro provavelmente é inocente. Esse uai do Arthur, é, dá pra você perceber uma certa indignação, mas isso não significa que você deveria metaforar em cima disso, não faça isso, eu só quis comentar mesmo, que agora que, que a gente já sabe qual foi o resultado da partida e tudo mais, dá pra falar perfeitamente disso, mas não leve isso em conta, tá? E aqui, se eu não me engano, nesse, nesse, nessa parte da partida, eu já falei pra vocês, eu falo pra vocês porque eu tava suspeitando do Arthur. Então vamos lá. Agora eu suspeito muito do Arthur. Assim, eu com toda certeza suspeito pra caralho do Arthur. Porque ele tava querendo defender e falando, dando ideia de votar nos verdes, sendo que poderia muito bem os dois serem inocentes, entendeu? Eu tava pensando nisso desde o começo. O que aconteceu? O Arthur, pra querer tanto, tanto se esconder, não querer se entregar muito, quanto tentar persuadir a gente a votar no inocente, que era o verde escuro, no caso, ele falou, não, então vota nos dois. Só que ele queria que a gente votasse no verde escuro primeiro também. Mas o exemplinho que tem aqui é desse Naruto aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, vou dar um zoom, minha câmera, meu webcam vai tampar a outra, eu não queria que isso aconteça, não, vou deixar assim mesmo. Mais um exemplo, vamos lá. Naruto foi em direção ao... Me aparentou fingir o negócio, o vermelho me aparentou ser ok. O que acontece? Dá pra perceber ali pelo cartão quando a pessoa realmente é inocente e faz o cartão de verdade, ou quando a pessoa disfarça, né? A menos que o outro sai junto e aí você suspeita dos dois. Só que, ali a movimentação do Naruto, ela foi totalmente incongruente. Por exemplo, ele foi lá no cartão, alguém iria no cartão, ou pra fingir, ou pra fazer o cartão. Só que ele foi lá no cartão e voltou sem nem ter aberto a missãozinha do cartão. E depois ele voltou, de novo, sem lógica nenhuma. Então, isso já dava pra suspeitar 95% do amarelo e vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora. Verde, claro. Ok, verde, claro, ok. Eu morri. Basicamente, quando forem acontecendo mais coisas, se vocês quiserem mais exemplos de metaforadas ou coisas desse tipo, falem comigo. Queria mandar um abraço pro Vitor aí do Metaforando, ele muito provavelmente não vai ver esse vídeo. E se ele ver esse vídeo, vira esse vídeo, por favor, comente aí comigo. E se você quiser gravar um Among Us comigo, por favor, junte-se a mim. Eu queria agradecer vocês. A gente bateu um K. Tem algum tempo, eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Mas... Queria dizer que eu sou muito grata a vocês por isso. E vamos continuar seguindo por aí até eu conseguir finalmente realizar o meu sonho e parar de solucionar durante as lives. Desde já, muito obrigada. Fiquem com Deus, papai a vocês, deixa o like. Fui. 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 Fui.